Música Fala, fala, Senhor, nesta hora Que ansioso te quero ouvir Teu fala, dá valor e restaurar E mais sábio me faz no porvir Ó, bendito, teu nome eterno Que tu falas a quem escudar De saúde e repouso superno De alegria e paz eterna Fala, fala, Senhor, que conselho Tuas palavras de vida e vigor Estou pronto a seguir-te com, Senhor Pelas tuas veredas de amor Ó, bendito, teu nome eterno Que tu falas a quem escudar De saúde e repouso superno De alegria e paz eterna Fala, fala, Senhor, que eu ouço Tuas palavras com todo fervor Pois conduzem ao efeito repouso São conselhos São conselhos e ricos de amor Ó, bendito, teu nome eterno Que tu falas a quem escudar Que tu falas a quem escudar De saúde e repouso superno De alegria e paz eterna Que tu falas a quem escudar Que tu falas a quem escudar Que tu falas a quem escudar Ou, bendito, teu nome Enquanto, teu nome Sem uma peça O bendito, teu nome Tudo, também Que tu falas a quem escudar Oh, bendito, o teu nome é interno E é tempo que tu faz a quem me escutar De saúde, reposo, superdor De alegria, em paz 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 De alegria, em paz